Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Chimango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. O protesto foi na frente da sede da empresa na Avenida Presidente Vargas. A Central Única dos Trabalhadores e pelo menos sete entidades associadas contaram com a participação de uma parte da bancada de parlamentares do Rio. Os deputados se comprometeram em defender as reivindicações das categorias que vêm resistindo à proposta de privatização do setor elétrico. Qual o prejuízo disso? Só para que vocês tenham uma ideia, a Eletrobras hoje, ela vende uma energia muito barata. A energia que a Eletrobras vende para a sociedade é 40 reais um megawatt hora. Se for privatizada, vai vender 200. E quem pagará essa conta? A sociedade. O governo mentiu para a população quando falou que a população ia pagar pela bagagem dos aviões e a passagem ia ficar barata. Muito pelo contrário. Agora você paga pela bagagem e está pagando uma tarifa mais cara. O governo mente. Uma caravana de trabalhadores de Furnas se juntou aos manifestantes. Eles representam a mais longa história de luta contra a privatização da empresa. No início do século já existia uma tentativa de privatização e nós resistimos até o final. Antes desse processo de privatização em si entrar, no ano passado foi anunciada uma parte da venda das nossas usinas. E nós naquele momento já resistimos. Então é que a gente está aqui hoje com todas as empresas do Grupo Eletrobras para fortalecer esse corpo, fortalecer esse movimento. No momento em que ocupou o triplex do Guarujá, esse triplex que não é do Lula, o Boulos rasgou o ventre do golpe com um punhal e tirou lá de dentro as tripas. As tripas do Moro, as tripas do Dallagnol, as tripas dos delegados aecistas, as tripas da presidenta do Supremo, Carmen Leitão, as tripas da presidente da Globo, a Miriam Lúcia e as tripas da Globo. As tripas estão expostas na varanda do triplex, que não é do Lula. Quando foi para o Sindicato dos Metalúrgicos, Lula poderia escolher entre o Boulos e o Lindbergh. E os advogados, o Zé Cardoso à frente e Dilma Rousseff. O Zé e a Dilma lideraram a turma do Deixadiço, do Se Entrega. E o Zé foi negociar com o Moro e o Jungmann. Pode? Realizaram o fetiche. O fetiche deles era Lula na cadeia. Não foi do jeito que eles queriam, mas o Lula foi. E agora? O que que vão fazer agora? Como é que fica? Qual é o próximo passo? Como ele não foi para a cadeia na hora que eles queriam, levou mais algum tempo, que ele não saia exatamente na hora que não for a hora. Ele precisa sair sim, mas ele vai sair na hora que for a hora. Que o Lula tenha calma, sabedoria, inspiração divina, para ficar quieto um tempo ali onde ele está. Se a gente pensar bem, aquela acomodação em que ele está é melhor do que todos os lugares onde ele dormiu quando era criança e quando ele estava na juventude. Deixa quieto um tempo para ver o que que eles vão fazer. A coisa está louca. A direita não tem o que fazer. Os coxinhas estão perdidos. Eles têm que arranjar outro caminho agora. Que o Lula tenha paz e sabedoria. Ele está bem guardado. Ele está protegido. E ele está caminhando por aí. Porque como ele disse, a melhor frase de tudo, né? Eu não sou mais um ser humano. Eu sou uma ideia. Ideia não se prende. A gente está solto. Quando uma pessoa deixa de ser um ser humano e se transforma numa ideia, começa o pesadelo. Vai ser difícil eles dormirem a partir de agora. É, o PT ainda não se permite raciocinar sobre essa nova realidade, que é a realidade sem Luiz Inácio Lula da Silva, candidato à presidência da República. Olha aqui a legenda da Globo News agora. Sem Lula, PT precisa traçar novas estratégias. Bora, quem tem que traçar novas estratégias são eles. Vão fazer o que agora? Eles não decidem quem será o candidato à presidência. Quando o muro separa, uma ponte une. A vingança encara, o remorso pune. Você vem, me agarra, alguém vem, me solta. Você vai, me agarra, ela um dia volta. E se a força é sua, ela um dia é nossa. Olha o muro, olha a ponte, olha o dia de ontem chegando. Que medo você tem de nós? Olha aí. O muro caiu, olha a ponte, da liberdade guardiã. O braço do Cristo, horizonte, abraça o dia de amanhã. Olha aí. Aí, Ana Cães, grava isso, regrava isso que é tão atual. Pedido do Chico Pinheiro. Beijo, coala, para vocês. Vamos à frente, vamos em frente. Eu estou aqui no meu posto, difícil, mas eu tenho perspectiva histórica. Um beijo no coração de vocês que me representaram quando eu tinha que apresentar aquele jornal de ontem. Mas está tudo bem. A história é um carro alegre, cheia de um povo contente, que atropela indiferente todo aquele que a negue. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com